A partida já começou, precisamos de alguns disparos, com apenas alguns centímetros dos jogadores Ha, esta granada pode acabar com esta partida, olha só pra isso O que está a acontecer? Ficou sem munições? E o que é que ele vai fazer agora? É uma lista! Incrível! E nós temos o vencedor! O nosso vencedor recebe uma caixa com skins incríveis da Keydrop Temos também algo especial para todos os espectadores Com código promocional acima, recebe 50 centavos para começar e 5% de bônus do depósito Mais uma semana começando e com ela mais um videozinho de notícias aqui no canal do Gus Tô de volta hoje pra falar que os campeonatos ainda não se encerraram O Player Break não começou, porém a dança das cadeiras já começou Nós temos rumores aí de mudanças chegando lá na Navi Também na semana passada nós tivemos campeonatos interessantes Um lá na Europa que foi o Elisa Masters Expo E aqui no Brasil a gente teve o Mr. Jack Cup 2022 Com presença do Seleção do BT que inclusive foram campeões Então bora lá rapaziada que hoje é dia de deixar vocês 100% atualizadaços Então bora! Bora começar o nosso video falando do Elisa Masters Expo O campeonato que aconteceu lá na Finlândia Ele não foi muito bem comentado aqui no Brasil né Se eu não me engano nem transmissão brasileira teve desse campeonato Porém ele foi um campeonato interessante Eram 12 times disputando uma premiação de 200 mil dólares E o primeiro colocado além de levar 100 mil dólares pra casa Também já garantia uma vaga no IEM Katowice a 2023 Então era um campeonato de expressão Inclusive grandes times participaram desse campeonato também Como a Astralis que infelizmente não utilizou o device nesse campeão ainda Eles jogaram com Crystal lá do Astralis Talent Nós também tínhamos ANSI, Fnatic, Bad News Eagles, Big Complex, Sprout Ou seja, times grandes, times que jogaram inclusive o Major aqui no Brasil né E bom, foi um campeonato aí extenso Teve ali uma fase de grupos bem grande Inclusive a Astralis até deu um susto na gente Porque ela quase não passou dessa fase de grupos aqui Ela tomou um 16x1 pra um time chamado 500 Porém ela conseguiu dar a volta por cima E passou em terceiro no grupo B Quem passou em primeiro foi a Fnatic que teve aí 4 vitórias e apenas 1 derrota E esse time chamado 500 né Um time aí desconhecido até então Porém esse time é a S-Find né Um time de búlgaros ali que joga aí campeonatos tier 2 na Europa Que é inclusive meio interessante Então apenas contextualizando aí pra vocês quem são esses caras né Quem informou pra mim sobre o time da 500 Foi o meu querido inscrito Rafael Correia lá no Twitter Brigadão aí por me informar meu querido Já no grupo A os times que passaram pros playoffs foram a Sprout A Ence e a Big Sprout e Ence passaram aí com 4 vitórias e 1 derrota Enquanto a Big passou também com 3 vitórias e 2 derrotas Já nos playoffs né Os primeiros de cada grupo foram direto pra semifinal Enquanto os outros dois de cada grupo jogaram as quartas de final Nesse caso a Big derrotou a 500 e a Astralis derrotou a Ence E nos jogos de semifinal a Big levou a melhor em cima da Sprout E a Fnatic levou a melhor em cima da Astralis por 2x0 Jogando então a grande final contra a Big e levaram sem nenhuma dificuldade A Fnatic foi campeã desse campeonato vencendo o primeiro mapa na Vertigo por 16x4 E na UPS venceu por 16x5 Muito tranquilo Então a Fnatic além de levar os 100 mil dólares pra casa Também já garante uma vaga no IEM Katowice a 2023 Campeonato esse que vai abrir a temporada de campeonatos no ano que vem Ele começa lá no dia 31 de janeiro e termina no dia 12 de fevereiro É pra gente estrear já com chave de ouro né Bora agora falar do campeonato que rolou nesse final de semana aqui no Brasilzão Mr. Jack Cup rolou lá em Porto Alegre Campeonato que teve como grande campeão a seleção do BT Olha o BT voltando aí as suas raízes de pro player né rapaziada E a seleção do BT tava disputando contra os 3 times uma premiação de 30 mil reais Esses times eram a Hell Esports, a Underdogs e a Izanagi Esports E a grande final desse campeonato rolou entre a seleção do BT e a Underdogs Onde como eu já falei pra vocês a seleção do BT levou a melhor Por dois mapinhas a um, primeiro mapa disputado na Inferno a seleção do BT levou por 16 a 14 Na Nank a Underdogs devolveu 16 a 14 E na Mirage a seleção do BT levou sem nenhuma preocupação por 16 a 2 o campeonato Com a vitória eles levam pra casa aí 21 mil reais em dinheiro Meus parabéns aí ao BT e a sua seleção por essa vitória contra tudo e todos né Os caras que vieram lá do Open Qualify deles tiveram que batalhar pra conseguir chegar nessa final em Lanzinha Ainda conseguem uma vitória com bastante expressão na Mirage A torcida tava contra os caras assim, quem assistiu viu né Quando eles entraram no palco teve vaiada, quando eles perderam era gritaria Mas a seleção do BT se sobressaiu a isso tudo E o BT volta a vencer um campeonato em LAN depois de 6 anos mano Então aí ó, o cara voltando a ser pro player e ainda com muito estilo aí Parabéns novamente rapaziada Inclusive o BT já informou aí, vai mandar super bem Vai doar a parte dele da premiação pra caridade O que é muito, muito bacana aí O BT mais uma vez mostrando que é um cara muito da hora que a gente tem no nosso cenário Campeonatos finalizados, bora agora falar da dança das cadeiras Que já começou extra oficialmente né Porque são rumores que tão chegando aí pra gente Porém vem de fontes confiáveis Então vale a pena eu compartilhar aqui com vocês né E a gente já começa nada mais nada menos com a Navi fazendo mudanças na equipe Exatamente Como sugere o Overdrive, um leaker que já é muito famoso na comunidade Ele sempre costuma acertar quando ele fala ali de mudanças que vão acontecer na região CIS Trouxe pra gente a informação de que a Navi quer Hobbit da Cloud9 No lugar do Sandayang, do SDY mano De acordo com os rumores, o Sandayang nem está mais fazendo parte do time da Navi Inclusive a Navi já até planeja utilizar o Nipple Que é do time Academy da Navi durante a Blast que começa agora nessa semana Então realmente tudo indica que o Sandayang não vai mais fazer parte do time da Navi E será que o Hobbit realmente vai aceitar o convite da Navi pra jogar lá? Uma mudança interessante, curiosa, porque o Sandayang veio emprestado pra esse time da Navi E eles tiveram um bom começo né A equipe deu uma casada boa quando o Sandayang entrou Porém a gente viu de uns tempos pra cá que essa relação tem ficado um pouco conturbada né A Navi não tem conseguido atingir os resultados que ela almeja Então é justificável vir essa mudança Porém me surpreende ser o Hobbit o nome que a Navi quer pra entrar no time né Vamos ver se ele vai aceitar esse convite da Navi Até o presente momento, até a segunda ordem A Cloud9 não tem mais compromissos pra esse ano de 2022 Então agora os players da Cloud9 já estão descansando né É o momento perfeito pro Hobbit avaliar essa oportunidade aí Essa proposta do time da Navi Caso isso vira a ser confirmado pra gente Eu com certeza vou voltar e fazer mais videozão top aqui pra vocês Demorou rapaziada? E meus amigos, não esqueçam que tá rolando novembro Black lá no Nest Store É promoção de Black Friday o mês inteiro de novembro Mano, a gente tá entrando aí basicamente na última semana de novembro Então tá acabando o tempo pra você utilizar o cupom do Gus E garantir o dobro de desconto na sua compra E depois de fazer essa comprinha Não esquece de mandar pra gente lá no Twitter Pra concorrer ao sorteio mensal exclusivo dos clientes Igual o Gui que foi lá na Nest e lançou simplesmente uma Talon no cupom do Gus Tei a Rubra ainda mano Mandou demais meu parceiro Brigadão pelo teu apoio E o Genison que foi lá e comprou várias skins Comprou Classic Knife linda no meu cupom A K47 Imperatriz Os Pizim M4 Inventário ficando top demais Brigadão teu apoio também meu irmão Faça como eles rapaziada A Cauta Dada Link da Nest tá sempre aí na descrição pra vocês A melhor loja de skins do Brasil E no mais é isso aqui pro vídeo de hoje meus amigos Espero que vocês tenham gostado do conteúdo Se gostaram Deixa aquele likezão pra mim aqui embaixo Se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito Compartilha o vídeo com os amigos nas redes sociais É muito importante pro crescimento do canal A gente então se vê no próximo vídeo É nóis rapaziada Valeu, falou e fui! Tchau 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 Tchau